Caras alunas e caros alunos, à vossa frente está um programa escrito por mim para o cálculo de termos da sequência de Fibonacci. Tal como no caso das implementações que fizemos durante as aulas, também aqui o cálculo é feito recorrendo a uma implementação recursiva. O objetivo do desafio 4 é que vocês leiam, compreendam e comentem todo o programa, incluindo todos os blocos que estão definidos. O objetivo dos comentários não é simplesmente dizer o que cada bloco ou o que cada comando faz, mas é também e sobretudo explicar porquê é que esse comando ou esse bloco é importante e qual é o seu papel neste programa como um todo. Podem comentar, se acharem que é necessário, vários blocos de uma só vez e podem, inclusivamente, no caso de blocos mais simples, não os comentar de todo. O programa, tal como vocês aqui o veem, não se limita a calcular os termos da sequência de Fibonacci. O seu objetivo é maior do que isso. O seu objetivo é ilustrar o cálculo dos termos da sequência de Fibonacci usando justamente o algoritmo recursivo de que vos falei. Vamos ver o que este programa então faz. Vamos pô-lo a executar. A primeira coisa que ele nos vai fazer é perguntar qual é o termo da sequência de Fibonacci em que estamos interessados. Vamos responder primeiro com uma resposta simples. Quero só o primeiro. E ele vai nos dizer F de 1 é o 1. Como vocês sabem, os dois primeiros termos da sequência de Fibonacci, o termo 1 e o termo 2, são, por definição, 1. Os restantes termos são, por definição, a soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, neste caso, vamos calcular agora o quinto termo da sequência de Fibonacci. Vai ser calculado à custa do terceiro termo e à custa do quarto. O terceiro termo, por sua vez, é calculado à custa do primeiro e do segundo. Uma vez calculados estes dois, consegue já saber. O valor de F de 3 vai passar a F de 4. Este algoritmo não é eficiente, como vocês veem. O cálculo de F de 3, por exemplo, vai ser repetido. E se nós escolhermos termos ainda mais elevados da sequência de Fibonacci, vamos ver que o número de repetições é ainda maior. Eu vou pôr um número não muito grande, mas maior do que 5, para se perceber bem aquilo que vos estou a dizer. Portanto, F de 7 é calculado à custa de F de 5 e de F de 6. F de 5 é à custa de F de 3 e F de 4. F de 3 à custa de F de 1 e F de 2. Neste momento, já se consegue calcular o F de 3. Para calcular o F de 5 ainda falta o F de 4. Para calcular o F de 4, precisamos do F de 2 e do F de 3, que vai ser calculado de novo quando ele já tinha sido calculado anteriormente. Depois de calcular o F de 3 pela segunda vez, o F de 4 está em posição de ser calculado. O F de 5 também já tem um valor definido. O F de 6 pode ser calculado à custa da soma do F de 4 com o F de 5. O F de 4 à custa da soma do F de 2 com o F de 3. Mas, repare, o próprio F de 4 já tinha sido calculado antes. São estas repetições de cálculos dos termos da sequência de Fibonacci que tornam este algoritmo extremamente ineficiente. Há um objetivo, por isso, adicional ao objetivo de que já vos falei, de comentarem o código demonstrando que o compreenderam. O objetivo é melhorar a eficiência deste código dando ao Alonso memória acerca dos valores da sequência de Fibonacci. De modo que ele não precise de se repetir. Note-se que o objetivo é acelerar o cálculo da sequência de Fibonacci mas mantê-lo recursivo. Vamos então ver. O cálculo da sequência de Fibonacci acabou já para o sétimo termo e eu vou carregar o programa tal como pretendo que vocês o implementem. Vou abrir a resolução do desafio 4. Ok. E agora vamos executá-lo. Qual é o termo que eu quero? Vamos supor que eu quero o termo 5. Calcular o termo 5 que implica calcular o termo 3 e o 4 que implica calcular o 1 e o 2. Já estamos em condições de calcular o F de 3. Já sabe o F de 3 vai calcular o F de 4 que é o F de 3 mais o F de 2. O F de 2 já sabe. E o F de 3 também já sabe. Por isso não precisa repetir o seu cálculo. O F de 4 ficou calculado e já sabe o F de 5. Mais eficiente do que anteriormente. Vamos agora executar de novo mas com 7. Notem que ele já calculou o F de 5. O F de 7 é F de 5 mais F de 6. O F de 5 ele já sabe o resultado. Vai passar diretamente o F de 6 que é o F de 4 mais o F de 5. mas o F de 4 já tem o valor. E o F de 5 também. Logo calcule imediatamente o F de 6 e fica com o valor de F de 7 calculado rapidamente. Vamos ver o que é que acontece se lhe pedirmos por exemplo F de 10. O F de 10 é a soma do F de 7 com o F de 8. F de 8 é a soma do F de 6 com o F de 7. O F de 6 já tem o valor. O F de 7 também. Fica já a saber o valor de F de 8 só lhe falta o F de 9 que é F de 7 mais F de 8. O F de 7 tem já o valor. O F de 8 tem já o valor também. Pelo que é fácil calcular o valor do F de 9 e o F de 10 é a soma desses dois. Portanto, o objetivo é que vocês forneçam ao B ou B ao Alonso aliás memória dos valores que já foram calculados da sequência de Fibonacci de modo a acelerar o algoritmo recursivo. Uma dica antes de terminar este vídeo. Estão a ver aqui esta variável? Esta variável é uma lista. Pode ser-vos útil. Bom trabalho!